Beleza, galera! Começando mais uma aula de Lógica de Programação e Algoritmos. E na videoaula de hoje estaremos falando de laço de repetição com pós-teste. Na videoaula passada, nós comentamos sobre o laço de repetição com pré-teste, onde o teste acontece no início, o comando enquanto faça. Se você não assistiu, o link está disponível aí em cima para você conferir. Nessa aula de hoje, a gente vai conhecer o segundo comando para laço de repetição, utilizando a linguagem Visual G, que é o repita até. Então, como o próprio nome já diz, o teste vai acontecer no final do laço, e não no início, como nós vimos na aula passada. Beleza? Então, para a gente começar, o comando se chama repita até. Esse é o nome do comando no Visual G. E estou criando aqui um algoritmo chamado repita, pode ser o nome que você quiser. E dentro da minha seção de variáveis, estou criando uma variável x do tipo inteiro. Até aí tudo bem, porque a gente já criou várias vezes, né? E criamos várias vezes variáveis. E essa variável é chamada de variável de controle, porque a gente utiliza ela para controlar a quantidade de vezes que o nosso laço vai repetir o trecho do código. Ok? Então, depois que a gente cria a nossa variável de controle, a gente faz com que essa variável inicialize com um determinado valor. Nesse exemplo, a gente quer repetir a escrita dessa variável de 1 até 10. Então, a primeira vez aqui, a minha variável recebe 1. Então, x recebeu 1 nessa linha. E aqui começa o nosso laço de repetição. Ele se chama repita até que uma determinada condição se torne verdadeira. Mais ou menos essa é a leitura que a gente faz desse laço. Percebam que o teste está no final, tá? Então, por isso que chama de um laço de repetição com pós-teste, que o teste acontece após a execução dele. Então, ele inicializa da seguinte maneira. Repita. Então, ele vai começar escrevendo aqui o valor de x. Quanto é que estava valendo x nessa primeira vez, pessoal? Aqui, né? Ele recebeu 1. Então, ele vai escrever 1 para o usuário, lá na tela do usuário. Em seguida, a gente está fazendo aqui uma atribuição, né? O incremento do x. x que valia 1 vai receber ele mesmo, que é 1 mais 1. Vai passar a valer 2, né, galera? Então, ele está valendo 2 e aqui ele compara. Então, ele vai repetir esse trecho aqui até que o x se torne maior que 10. Enquanto não for maior que 10, ele vai repetir. Então, a pergunta dele aqui é 2, né? O x está valendo 2. É maior que 10? Não. Então, ele repete de novo. Ele vai dar aqui um escreval x. O x está valendo quanto agora? Né? 2. E aí, x recebe ele mesmo mais 1, passa a ser 3. Ele pergunta 3. É maior que 10? Não. Então, ele repete aqui em cima de novo. Escreve o valor do x. Está valendo agora quanto? 3 e aí, continua o incremento, né? x recebe ele mesmo, que é 3 mais 1, passa a ser 4. 4 é maior que 10? Não. E ele vai continuar fazendo essa execução aqui do nosso algoritmo. E o resultado que a gente vai ter é esse aqui, galera. Tá bom? Então, alguns detalhes que a gente já está anotando aqui com relação ao laço de repetição que nós vimos na aula passada, o teste acontece no final, e ele executa enquanto a condição for falsa. Para tentar fazer esse paralelo, eu trouxe para vocês aqui esse comparativo. Diferença entre o enquanto e repita. Desse lado aqui, pessoal, eu tenho o laço de repetição enquanto faça, tá? Da aula passada. E desse outro lado, eu tenho o nosso repita até, que a gente acabou de ver. Ambos os códigos vão resultar nessa sequência aqui, de 1 até 10. O que a gente pode falar a respeito do enquanto faça? Primeiramente, que o teste acontece no início. Então, o teste está sendo feito aqui no início, tá? Antes da execução de qualquer tipo de instrução que venha. Então, pode ser que ele não execute nenhuma vez essas duas linhas aqui, porque se o teste der falso, ele não entra no laço de repetição, né? Faz sentido. Então, o teste acontece no início. Essa aqui é a primeira observação. E executa enquanto a condição for verdadeira. Então, enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele entra no laço e executa essas duas linhas. E, por último, pode ser que execute nenhuma vez, né? Como a gente já havia falado, se a condição de início for falsa. Então, se essa condição aqui em cima, ela já resultar em falsa na primeira vez, ele nem entra no laço e não executa nada, tá? Esses são os três pontos que eu quero que vocês tomem nota do laço de repetição com pré-teste, que é o enquanto faça. E do repita-té, que é um laço de repetição com pós-teste, que o teste acontece no final. Primeira observação, né? É como o próprio nome já diz. Teste no final, depois que executa pelo menos uma vez as suas instruções. Segundo detalhe, o segundo ponto importante da gente anotar, executa enquanto a condição for falsa. Então, isso aqui é bem interessante, porque ele é totalmente o contrário do enquanto faça. Que tanto é que aqui no enquanto faça, ele executa enquanto a condição é verdadeira. E o repita-té, ele executa enquanto a condição for falsa. Mas, quando a condição se tornar verdadeira, quando essa condição aqui de baixo se tornar verdadeira, é aí que ele sai do laço de repetição. Então, ele é o inverso total, digamos assim. Além de testar no final, ele executa enquanto a condição for falsa. E, por fim, sempre executa pelo menos uma vez suas instruções. Então, você vai ter a garantia que ele vai executar pelo menos uma vez essa linha aqui e essa linha aqui, pelo menos uma vez. Porque, afinal de contas, ele vai executar a primeira vez e o teste acontece depois. Então, se esse teste aqui der verdadeiro, logo em seguida ele sai, porque aqui ele executa enquanto a condição for falsa. É um pouco confuso, às vezes, fazendo esse comparativo, mas se vocês tomarem nota e observarem bem como cada um desses laços funcionam, vocês vão ver que eles têm as suas finalidades específicas, de acordo com o problema que a gente quer resolver. Então, dependendo do que a gente prefira utilizar, um enquanto ou um repita-té, o programador pode fazer essa escolha de programação e verificar qual é o laço que ele pretende utilizar. Ok, galera? Então, vamos agora para a programação trazer alguns exemplos de utilização do repita-té. Vamos, então, começar a executar o nosso laço de repetição com pós-teste, que é o repita-té. E, para a gente começar, eu vou dar o nome aqui do algoritmo de teste, que nem eu fiz na videoaula passada. E aqui eu vou criar uma variável x do tipo inteiro. Poderia ser qualquer nome, tá, pessoal? Pode ser y, pode ser a. Vou deixar a variável a do tipo inteiro. E aqui dentro eu vou fazer esse a receber 1. Então, a recebe 1 a primeira vez. E eu coloco aqui repita. E aqui embaixo eu vou colocar até que o a seja maior que 10. Então, ele vai repetir até que o a se torne maior que 10. E aqui dentro eu vou colocar assim, ó, escreval o a. Vou escrever o valor de a na tela. E vou deixar por isso mesmo. O que será que acontece, pessoal? Vocês viram no slide que a gente, aqui embaixo, ainda tinha um incremento, né? Que eu fazia o a receber ele mesmo mais 1. Até porque, em algum momento, esse a tem que passar do valor de 10 para poder finalizar o meu laço de repetição. Então, se eu omitir essa linha aqui, ó, se eu tirar essa linha, o que acontece? Loop infinito. O a sempre vai ser 1 e ele nunca vai passar de 10. Então, ele vai ficar escrevendo o número 1 para sempre. Bora ver se isso acontece? E aqui eu tenho, né, a execução do meu código. Ele está escrevendo um monte de 1, ok? De forma infinita, tá? Aqui não dá para ver muito bem. Mas se a gente diminuir o zoom, aqui embaixo, ele está rodando o meu algoritmo. Posso até fechar essa janela, tá? Que ele está aqui embaixo, rodando infinitamente, escrevendo o número 1. Tá? Para me finalizar, vou forçar a parada aqui do meu sistema. Então, a execução foi terminada. Ok? Então, ele ficou rodando aí em loop infinito. Vamos corrigir, então, isso, né? Vamos, então, colocar aqui o a recebe ele mesmo mais 1, que é o incremento do a, né? Para poder o a ir aumentando de 1 em 1. E a gente ter aí uma situação que vai fazer com que o meu algoritmo, o laço de repetição, será finalizado. Tudo bem? Então, ele vai escrever o valor de a e vai adicionar mais 1. Então, o a recebe ele mesmo mais 1. E esse laço de repetição vai ficar em loop até que o a se torne maior que 10. Quando ele se tornar maior que 10, ele sai. Vamos ver a execução desse código. Ok? Então, essa é a execução do código. Perceba que ele escreveu de 1 até 10. Então, nós replicamos o exercício que estava no slide para a gente ter aqui como exemplo para vocês. Vamos agora, então, trocar. Ao invés de eu escrever o valor da variável a, eu vou dar aqui boas-vindas, né? Só para a gente ter uma execução diferenciada. Vou fazer a minha variável a iniciar em 1, só que agora eu quero que escreva só 5 vezes, né? Enquanto o a, até que o a se torne maior que 5, né? Então, eu vou executar esse código aqui. E aqui está a execução do meu código, né? Então, ele deu boas-vindas 5 vezes e depois saiu do laço de repetição. Então, se eu quiser modificar o texto, né? Fazer perguntas para o usuário aqui dentro, né? É totalmente possível. Posso fazer perguntas para o usuário aqui dentro. Digite um número. Ok. E aí eu faço a leitura daquilo que o usuário responder. Leia. Vou ler na variável a. Então, aqui eu poderia até tirar isso aqui se eu quisesse, mas vou deixar para ela começar com o número 1. Mas dentro do repita, eu faço uma pergunta para o usuário. Digite um número. E aquilo que o usuário responder, eu vou guardar na variável a. Certo? E aqui a minha condição é assim, repita até que o a se torne igual a zero. Vou fazer dessa maneira. Ou então igual a 5. Aí vai de acordo com a lógica, de acordo com o problema que eu esteja resolvendo. Vamos supor que na regra desse algoritmo que a gente está fazendo, o usuário tem que digitar 1 para sair do laço de repetição. Então, ele vai ficar repetindo essa pergunta. Digite um número. E ele vai guardar na variável a, aquilo que o usuário responder. E ele vai ficar repetindo essa pergunta até que o usuário digite o número 1. Qualquer número diferente de 1, ele vai ficar repetindo essa pergunta. Bora ver se isso acontece? Aqui está a execução do meu código. Então, digite o número. Digitei 5. E ele repetiu a pergunta. Digite um número. 7. Digite um número. Então, qualquer número que eu digitar, ele vai ficar repetindo essa pergunta até que eu digite 1. Quando eu digitar 1, ele finaliza o programa. Ok? Então, perceba que a gente manipula o nosso algoritmo de acordo com a necessidade do problema que a gente quer resolver. E se eu quiser escrever a sequência de números em ordem decrescente? Então, vai de forma muito parecida com o enquanto faz. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero começar de 5. Então, em vez de fazer a pergunta para o usuário, aqui eu vou colocar, vou escrever a variável a na tela, que a primeira vez vai ser 5, afinal de contas a está recebendo 5. Não tem mais esse layer, porque eu não estou perguntando nada para o usuário. Só que aqui embaixo, em vez de eu ter aquele a que recebe ele mesmo mais 1, eu tenho que ir tirando, eu tenho que ir decrementando, que a gente chama. Então, a gente tem que vir aqui, o a recebe ele mesmo menos 1. Tudo bem? Então, ele vai receber ele mesmo menos 1. Porque a primeira vez o a é 5, eu escrevo 5 na tela, ok? Mas na linha seguinte, o a recebe ele mesmo, que é 5 menos 1. Então, o a passa a ser 4. E aí, ele compara. Até que o a se torne menor que 1. Tudo bem? Então, cuidado para não confundir esse sinalzinho de atribuição, que é o que eu estou atribuindo, né? O a está recebendo ele mesmo menos 1. E aqui, eu estou comparando. Até que o a se torne menor que 1. Então, enquanto o a for maior que 1, enquanto ele for maior que 1, ele vai executar essa linha aqui. Tudo bem? Será que ele escreve 1 na tela, gente? Será que ele vai escrever, vai começar em 5, vai escrever 4, 3, 2 e 1? Ou será que quando chegar aqui, com essa condição que a gente está criando, ele não escreve 1 na tela? O que vocês acham? Bora executar para a gente ver, então? Se ele vai escrever ou não, de 5 até 1, ou se ele para no 2? Vamos ver. Então, aqui está a execução, né? Ele escreveu de 5 até 1, né? Então, ele escreveu em ordem decrescente. E se a gente quisesse que ele escrevesse o 0 também, o que a gente poderia fazer? Então, se a gente quiser escrever esses números em ordem decrescente, só que de 5 até 0, basta a gente vir aqui, né, galera? Trocar para... Até que o a se torne menor que 0. Bora executar esse algoritmo de novo. E aí, nós temos essa execução, né? 5, 4, 3, 2, 1, e o 0 também está incluso. Então, a gente vai manipulando o nosso algoritmo da forma que a gente achar necessário.